Qual a diferença entre escleroterapia e PEM, certo? Que é procedimento injetável para microvasos. Afinal de contas, qual que é essa diferença? Júlio D'Odoro aqui, farmacêutico, nutricionista, especialista em estética e eu tô aqui pra te ajudar a tratar suas disfunções estéticas no seu processo de emagrecimento. Enfim, pra te ajudar no seu processo de saúde. Então se inscreve, curte, que é extremamente importante você se inscrever, curtir pra gente manter o nosso crescimento aqui. E aqui embaixo tem alguns links adicionais pra você participar do nosso Instagram. Lá tem caixinha de perguntas, tá sempre interagindo, tirando as suas dúvidas. Eu estou sempre interagindo e tirando as suas dúvidas. Então vai lá, julildodoro.farm, e tire todas as suas dúvidas. Bom, escleroterapia e PEM, tem diferença? Não. Então, escleroterapia é o procedimento de o que? Injetar substâncias escleróticas. É assim mesmo que fala? Esclerótica. É isso mesmo. Isso é injetar substâncias nos vasos. Afinal de contas, o procedimento pra microvaso, o que é afinal de contas? Quando a gente faz a injeção de ativos, no caso hipertônico, que é uma glicose hipertônica de 50%, 75%, que é o ativo esclerosante. O ativo esclerosante, quando a gente injeta ele, ele vai ter uma ação de constrição dos vasos. Certo? Então ele vai fazer o que? Ele vai esclerosar aquele vaso. Ele vai secar aquele vaso. Certo? Então vai ser uma reação que o seu corpo vai, vamos falar assim, atacar aquele microvaso. É um vaso superficial. Não estamos falando de varizes calibrosas. Estamos falando de microvasos. Aqueles vasos esteticamente que incomodam nas pernas. Certo? Principalmente mulheres que têm disfunções hormonais, disfunção de peso, que anda muito de salto. Tem essa disfunção de microvasos por sobrecarga naquela região. Essa sobrecarga cria novas arteriolas ali, novos vasinhos. E esses vasinhos, muitas vezes, da superficial, causam uma disfunção estética. Um incômodo estético. Aí a gente entra com a substância esclerosante. No caso a glicose. Essa substância esclerosante, ela vai secar os vasinhos. Então tem. E escleroterapia? Não tem diferença. É a mesma coisa. Certo? E o que pode mudar é a substância que vai estar sendo utilizada. Às vezes uma orgânica, às vezes uma inorgânica. Às vezes a espuma, às vezes a glicose. Mas isso aí vai depender do profissional e do método que vai estar sendo utilizado. Mas todos são escleroterapia, todos são procedimentos para microvasos. Espero ter esclarecido a sua dúvida. Tchau, tchau. Grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Caso você queira estar um pouco mais próximo de mim, julitaldoro.farm, tirando as suas dúvidas, caixinha de perguntas. Ah, e um outro detalhe. Quer agendar um procedimento? Aqui embaixo, emagrecimento e UB. Você pode entrar, ter acesso à agenda e agendar avaliações estéticas. A primeira avaliação estética para a gente desenvolver o método não tem custo. E em relação a consultas para emagrecimento, aí você pode estar solicitando lá no Instagram para mais informações. Tchau, tchau. Grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. Tchau.